Atenção, acidente com um ônibus de turismo na PR-376, está sabendo dessa história aí? Aconteceu em Guaratuba, deixou ao menos 19 pessoas mortas e 36, 33 pessoas feridas. Essas são as últimas informações oficiais que chegaram para a nossa equipe. Em nota, a imprensa, a empresa de turismo, TC Pires da Cruz, responsável pelo veículo, informou que 50 pessoas estavam a bordo desse ônibus, com placas do Pará, teria saído lá do Pará com destino a Balneário Camboriú. Já a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 53 passageiros e dois motoristas no veículo que seguia para Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a condução saiu da pista de lombo, logo em seguida, bateu na lateral da rodovia, parando nesse barranco aí. A imagem aí é horrível, né? Essa TC Pires da Cruz informou ainda, por meio de nota, que prestará todo o apoio necessário às vítimas e familiares. E não medirá esforços para amenizar a dor de cada um dos paraenses. Saíram de lá, 2 mil quilômetros, para vir conhecer a praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e infelizmente chegando praticamente menos de 200 quilômetros ali. Foi no estado paranaense, mas há poucos quilômetros ali, de Garuva, que é a divisa, onde já deixa o Paraná e já entra no estado de Santa Catarina. Então, uma tragédia aconteceu hoje, hoje de manhã. E, logicamente, que o Jornal da Band e todos os telejornais vão falar sobre esse caso, que, lamentavelmente, aconteceu no nosso estado, no nosso. Embora sejam passageiros do Pará, que estavam indo para a praia de Balneário Camboriú. Vamos dar uma olhadinha?